Brazuca Goianos, Baianos, Mulheres, Paraíba, Paulista, Caioca A esperança é a última, amor Esse mundo tem curso ruim, só ela me dá prazer Só quero zoar, só quero dançar Quero namorar até a noite acabar Brazuca canta comigo Lelele, Brazuca canta comigo Lelele, Brazuca canta comigo Lelele, Brazuca canta comigo Negan e negão, negan e negão, vem na roda A galera quer samba até a madrugada Tá legal o calor tá subindo, tem vida é menor pro mundo Valeu da sensação da segunda, deixa o ritmo, leva sua bunda Tocar, dançar Cantar como a tatuera Zoar, curtir Viver com brincadeira A esperança é a última, amor Esse mundo tem curso ruim, só ela me dá prazer Só quero zoar, só quero dançar Quero namorar até a noite acabar É só Brazuca canta comigo Lele, Brazuca canta comigo Lele Brazuca canta comigo Lele, Brazuca canta comigo Lele Sou, sou contigo, das outras eu não ligo Mas essa gata, ela tô busa Uma noite louca, louca A galera fica maluca Quando ela queira, 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 queira Essa mina é assim Elas não gostam, sabe A festa já começou As cabeças vão cair Brazuka, canta comigo Canta, canta 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 Brazuka, canta comigo Brazuka, canta comigo Goiás Bahia Mineiros Valeu Paraíra Lula Galhão A esperança é a última morrer É assim, no tempo ruim Só ela me dá prazer É assim, só quero zoar Só quero dançar Só quero namorar Até a noite acabar É assim Brazuka, canta comigo Le 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 Obrigado.